Continuo com o Fantônia porque ainda no Nordeste Mineiro, um homem foi preso com drogas e dinheiro. Prisão e apreensões aconteceram durante uma operação no bairro Vila Pedrosa. Isso foi em Teoflotone, né Fantônia? Muito bem, Nicomedes. A Polícia Militar, você sempre pergunta sobre a questão de pé, pé de passo para Teoflotone. E a Polícia Militar continua com as suas ações objetivas, então, em todos os quatro cantos da cidade. Hoje, da Zona Sul, da Zona Norte, dessa vez na Vila Pedrosa, os policiais monitoraram o local propenso, onde havia suspeita do comércio de entorpecentes e foi confirmado. Um cidadão foi preso, a mercadoria apreendida, agora, Nicomedes, a droga vem toda embaladinha, toda identificada. Para identificar isso aí, é para se saber qual é a origem de quem é o fornecedor. Então, às vezes, as pessoas observam e acham estranho, porque, dessa decoração, é para identificar o fabricante, para que não haja nenhum atravessador. Então, a polícia está atenta, então, foi apreendida entorpecentes e também dinheiro. Um cidadão foi preso, levado para a delegacia, como suspeito de estar na traficância, no começo dessas substâncias aí, Nicomedes, uma situação importante, a polícia trabalhando preventivamente. É, a gente está vendo ali a imagem sobre a mesa, né, Fantônio? Da quantidade... Aquilo ali é o que? O bebiano, a identificação? Bebiano, não. Quem está lá é o Vitor, né? É como se fosse uma identidade, né? Tipo assim, é uma marca, né, né, Vitão? Ah, essa droga é tipo tal, ela vem do lugar tal. Olha lá, é o que? É um tubarão? Ó! Um tubarão? Olha lá. Escrito o pó e o valor. Cruz credo. Ei, Fantônio! Fantônio, Fantônio! Negócio de tubarão aí, Cruz credo. Ei, Fantônio! Paz para o Teoflotone, Fantônio! Paz para os tubarões também, Fantônio! Depois você volta aqui no BG, meu amigo?